O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama Oi, pessoal. Uma espécie de viciada em análises, em especial análises comparativas, é muito fascinante você enxergar na atualidade movimentações e fatos e passos que caracterizam o momento atual e que podem ser encontrados em outros momentos da história. Quando a gente estuda história, quando a gente estuda história econômica, a Revolução Industrial sempre ganha muito destaque, muito, muito, muito destaque, porque, em grande medida, inicia ou, pelo menos, delimita e a gente consegue identificar muito da nossa sociedade atual nas transformações que aconteceram há alguns séculos atrás. Não só das relações econômicas, mas das relações sociais, das construções e de como que nós, indivíduos, e os países se relacionam desde então. E é mais interessante ainda, quando a gente vai especificando, e é muito comum a gente focar os nossos estudos na Grã-Bretanha, o berço da Revolução Industrial, mas não sem razão, não sem motivo e com uma relevância significativa, outros países também estão no epicentro da análise, em especial dois países, Estados Unidos e Alemanha, que se colocam em situações muito similares e que a gente consegue enxergar muito as movimentações agora. Em que pese, não me propor aqui a fazer uma análise detalhada, mas as condições alemãs do desenvolvimento tecnológico, do apoio à indústria, do apoio à industrialização, menos importância ao protecionismo que se dava em outros países, é muito similar ao evento, ao que está acontecendo agora. A Alemanha, como foi objeto da coluna passada, é quase que o último suspiro de uma determinação muito disciplinada a seguir os princípios do liberalismo econômico. Era na Alemanha onde a gente encontrava uma espécie de salvo conduto para dizer que aqueles movimentos que se deram ao longo dos anos 1970, 1980, 1990, que caracterizaram essa era de liberalização econômica, estava na Alemanha o nosso exemplo de como desenrolar da história desembocaria para um desenvolvimento econômico. E essa semana, contrariando todos os esforços que a Alemanha vem fazendo para se colocar nesse papel, é claro que com o apoio de outras nações, como eu falei na coluna passada, seja da França, seja do Canadá, mas a divulgação de um documento, criando algumas barreiras e impactando, de alguma forma, a liberdade das empresas e da necessidade de participação e de proteção da indústria alemã, coloque em xeque esse papel que ela vinha exercendo de modo tão contundente ao longo desses anos. E quando a gente analisa, os governantes, a indústria alemã, se refere a esse episódio que aconteceu na semana passada como algo necessário, como algo que já era para ter sido feito, inclusive no documento é citado os Estados Unidos e o famoso slogan do America First, enfim, os Estados Unidos em primeiro lugar, e de como a potencial concorrência desleal da China, agora o epicentro das análises e das transformações econômicas e sociais e da associação capitalismo-estado que a gente não estava acostumado agora, século XX, século XXI, perdão, século XXI, e colocando como algo positivo do governo alemão esse documento, tanto lobistas quanto governantes, mas, obviamente, do lado aqui dos economistas, uma cautela e um receio muito grande de ter o início de uma desconstrução do que conhecemos como liberalismo econômico, em que medida a globalização e o protecionismo estão agora realmente num duelo que pode significar uma transformação mais intensa do que a gente pressupunha poucos anos atrás. Então, olhar a Alemanha agora é um olhar muito significativo de como a gente vai desenhar e como que a gente vai construir os próximos passos dessa trajetória social e econômica. Ainda não sabemos o impacto, é claro que a Alemanha também deve isso, qualquer ação da Alemanha, qualquer não, mas mudanças na forma de se colocar no mundo era esperado, até porque a própria força econômica da Alemanha, parte da força econômica da Alemanha, a industrialização, também está muito no epicentro das análises, a gente está num processo também de transformação, não só da leitura econômica, mas do modo de fazer economia, então a indústria 4.0 é uma indústria com peculiaridades e nuances diferentes, que talvez a industrialização anterior tenha algumas diferenças muito significativas, então a propriedade intelectual, a proteção à propriedade intelectual e esse esforço da Alemanha, ela caracteriza um esforço que já era esperado, mas novamente aqui pelo lado da leitura, da análise comparativa, talvez essa transição do que observamos ao longo desses anos para o que observaremos nos próximos anos, ela tem mais similaridades com a transição da primeira para a segunda revolução industrial do que a gente pressupunha, então talvez não seja o assunto mais festivo para o pré-carnaval, mas é sempre bom a gente ter perspectivas e a gente analisar e essas ações pontuais desses países talvez tragam para a gente uma luz reflexiva mais interessante, um pouco mais específica. Pessoal, um ótimo carnaval para vocês, que vocês aproveitem onde vocês estiverem, seja no bloco da rua, seja no carnaval de Salvador, seja no bloco do Netflix e obviamente aqui como sempre uma representante curiosa pelos estudos de gênero, eu obviamente vou indicar para vocês o eslogan não é não, não é não para meninos e meninas, aproveitem que o carnaval é uma festa linda. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho